Fala galera, estamos gravando aqui esse vídeo de uma caixinha de perguntas que eu abri no meu Instagram e eu vou responder aqui nesse vídeo as melhores perguntas que a galera fez. Então vamos lá, o João vai selecionar aí e vai lendo aí pra mim. Toparia fazer uma luta com o Big Dan? Toparia, lógico, acho que o Big Dan, apesar dele não ser um nome muito grande ainda, ele é um atleta muito duro, um atleta da nova geração, apareceu tem pouco tempo, ainda não teve uma conquista de um título muito grande sem kimono, como um ADCC ou um Mundial sem kimono, mas acho que ele tem muita carreira pela frente ainda e se chegar num momento que ele fique com um nome grande ou então em algum evento pague uma bolsa boa, lutaria com ele tranquilamente. Mas não é uma luta que eu busco, não é uma luta que faz sentido pra mim, que eu vou correr atrás, não é minha prioridade. Prefiro lutar com lutas que vão realmente fazer diferença na minha carreira. Com grandes nomes, já estão consolidados e tudo, mas não descarto lutar com ele não. Próximo pergunta, quem corre mais, Gordinho ou Magalhães? Ah, com certeza o Gordinho. O Meregalho, ele quer lutar, eu não entendi muito as postagens dele, às vezes ele é meio confuso, ele falou que estava machucado do joelho, que saiu lutar ano que vem, mas aí depois ele postou falando que vai lutar esse ano. Então, estou conversando aí com alguns eventos, parece que ele quer lutar, então acho que ele muda de ideia bastante, mas tem grande chance dessa luta acontecer em breve. E o Gordon, a última luta, ele pulou dois dias antes da luta, pulou fora dois dias antes da luta. Na minha cabeça e na cabeça de todo mundo, quando ele voltasse a lutar, ele teria que lutar comigo, né? Mas ele já voltou, já lutou com o Patrick Gaudio, o pessoal do evento falou que ele não quer lutar comigo por agora, mas que quer lutar ano que vem, então eu não sei, na verdade, qual que é a estratégia dele, o que ele quer, se ele não quer lutar, ou se ele só quer lutar ano que vem, ou se isso é uma forma de enrolar para acontecer alguma coisa e essa luta acabar não acontecendo. Eu estou sem entender como todo mundo aí, por que ele não voltou e lutou comigo, né? Já que na nossa última luta, a gente assinou um contrato de que eu só faria aquela luta no dia que o Leandro morreu se a gente tivesse a revanche, dois dias antes da revanche, ele pulou fora, disse que estava com problema de estômago e tudo, então na minha cabeça, quando ele voltasse a lutar, ele iria lutar comigo, né? Mas não é o que aconteceu e ele está falando que ia lutar com vários outros nomes e nunca cita meu nome, então vamos ver o que vai acontecer aí. Você pretende ir para o MMA ou vai ficar no Gil? Vou ficar no Gil, eu estava com essa ideia de ir para o MMA, é algo que eu sempre tive vontade, mas o Jiu-Jitsu está crescendo muito, se profissionalizando muito, eu também estou com 31 anos já, então não tem tanto tempo assim de carreira e eu estou satisfeito com o Jiu-Jitsu, estou feliz lutando Jiu-Jitsu e vou ficar no Jiu-Jitsu mesmo. Você que luta de pano e sem pano, como você concilia a rotina? 50 a 50? Então, eu estou lutando só sem kimono, né? De pano já tem um tempo que eu não luto, estou treinando mais sem kimono, de vez em quando assim eu dou um treino de kimono só para manter, mas se eu fosse falar assim, eu acho que 95% dos meus treinos tem sido de kimono, sem kimono, desculpa. Treino de kimono mais quando eu vou dar seminário, alguma época que eu não tenho luta marcada, aí eu treino um pouco de kimono, tenho treinado basicamente sem kimono mesmo. Boa tarde, tem chance de voltar a competir de kimono novamente? Tem sim, eu tenho vontade. Ano que vem até a DCC, então provavelmente ano que vem eu quero continuar focado no sem kimono, para fazer essa luta com o Gordon, para fazer ganhar o absoluto do ADCC, que é um objetivo meu, seria muito maneiro, que eu seria a única pessoa a ganhar duas vezes o absoluto do ADCC. Então eu quero continuar focado nos treinos sem kimono, pelo menos até ano que vem. Mas passando o ADCC ano que vem, quem sabe eu não volto a lutar de kimono, talvez lute mundial de 2025, mas acho que antes do ADCC do ano que vem é difícil. Já tem próxima luta ou evento para competir? Então eu estou para anunciar uma luta muito em breve, a gente está no finalmentes aqui da conversa. Eu ainda não posso anunciar que a gente ainda não fechou 100%, mas acredito que muito em breve eu vou anunciar uma luta muito grande aí para vocês ainda esse ano. Como você está fazendo o ADCC 2024? Sim, eu estou fazendo o ADCC 2024, por certeza. Como eu disse, eu treino principalmente no gui, então o meu foco principal é o ADCC próximo ano. Sou seguidor novo. Quais negócios você é sócio? E como conciliou com a carreira de atleta? Quais negócios eu sou sócio? Eu acredito que você esteja falando de negócios assim fora da minha carreira de atleta, né? Então eu tenho uma academia aqui em Belo Horizonte e eu administro aqui a academia, as aulas e tudo. Fora isso, eu tenho alguns negócios imobiliários, que eu faço alguns investimentos e tudo. Meu pai é engenheiro, ele tem uma construtora, então eu faço alguns investimentos com ele em prédios comerciais e tudo. Mas basicamente isso, o resto é jiu-jitsu mesmo. Acho que é só a academia mesmo e esses investimentos imobiliários aí. Como você, professor Faixa Preta, vê que o aluno está pronto para receber tal faixa? Então, aqui na academia a gente tem um sistema de presença, de acordo com as presenças dele, se ele é graduado. Os graus, né? Isso é simplesmente para facilitar o controle, já que aqui tem bastante aluno, eu não dou todas as aulas, né? Tem bastante professor, então para a gente conseguir ter esse controle melhor e não ficar dependendo de o professor achar que está na hora certa, né? E que muitas vezes ele não consegue achar porque é muita gente, você não consegue controlar a frequência de cada um. Quanto tempo o aluno está naquela faixa, quanto tempo o aluno entrou. Então, essa ficha ajuda muito, né? Então, aqui na academia funciona assim, à medida que o aluno completa a ficha e pega os 4 graus na ficha, essa ficha completa vai para a gerência. Então, de 3, 4 em 4 meses a gente faz uma graduação e que aí a gente analisa todas essas pessoas que estão aptas a pegar a faixa, né? Pela ficha a gente consegue saber se ela está apta por frequência, por tempo mínimo de faixa. Então, basicamente a gente analisa essas fichas com os critérios de técnica, de objetivo, para ver se esse aluno é atleta ou treina por hobby, isso muda bastante. Frequência e o tempo mínimo a gente analisa pela ficha, a gente consegue ver pela ficha. E principalmente no caso de faixa preta, a gente analisa a postura também. Então, é basicamente assim. Então, é isso galera, algumas perguntas aí que mandaram no Instagram. Se vocês tiverem mais perguntas aí, comenta aí embaixo. Vou responder vocês aí nos comentários, tá? Comenta aí o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram desse formato, o que vocês gostariam de assistir nos próximos vídeos aí, beleza? Valeu a moral, valeu a pergunta, tamo junto galera. E aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, qual o vídeo que vocês gostariam de ver na próxima. Alguma pergunta, a gente sempre tenta aí responder todos os comentários. Curte o vídeo e o mais importante, se inscreva no canal, dá essa moral aí, beleza? Só agradecer aí a vocês pela audiência e aos meus patrocinadores. Sport Bet, BPS Capital, Primaz Corporate. Valeu!